Olá, meus amigos de patrocínio do Triângulo Mineiro e Todo Alto Paranaíba, um abraço, eu sou o Gino, da Dupla Ginejana. Tô passando aqui pra convidar vocês pra assistirem, no dia 30, a live solidária do programa Estrada da Vida, pelo YouTube, tá legal? Com meu amigo Humberto Corrêa, live solidária do programa Estrada da Vida, no dia 30, da Rádio Capital. Um abraço, Humberto! Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Olá, meus amores, aqui esta amiga de vocês, Márcia Ferreira. Alô, patrocínio Minas Gerais, alô, todo o Brasil. No dia 30 de junho, a partir das 20 horas, vai acontecer a live solidária do programa Estrada da Vida, do meu amigo Humberto Corrêa. Vamos prestigiar e ajudar o projeto Coração Solidário. Vamos lá, hein, meus amores? Eu vou ficar ligadinha. Dia 30 de junho, a partir das 20 horas. Um abraço especial a você, meu amigo Humberto Corrêa. De tanta saudade dela, chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que eu tô sofrendo. Alô, galera de patrocínio. Alô, Minas Gerais. Aqui é Chico Amado, do Chico Amado Xodó. Estou aqui pra fazer um convite a vocês. Nesse próximo dia 30 de junho, tem a live do programa Estrada da Vida, Rádio Capital de Patrocínio, com meu amigo Humberto Corrêa, ok? Essa live tem o objetivo de angariar fundos, doações, pras famílias que mais precisam nesse momento. Juntos iremos mais longe, não é isso? Fazer o bem sem ver a quem. Com certeza vai bombar e Deus já abençoou. É dia 30 próximo de junho, live do meu amigo Humberto Corrêa, organizador, apresentador da Rádio Capital e do programa Estrada da Vida. Estamos aqui torcendo, pedindo a Deus pra que tudo dê certo. Com certeza vai bombar e Deus já abençoou, ok? Um abração a todos vocês, sucesso e vamos doar! Fica com Deus! Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Alô galera, o que quer falar de ouvir? Aqui é o Eduardo. A gente tá passando aqui pra fazer um convite mega especial da Live Solidária do nosso amigo Humberto Corrêa, que vai ser dia 30, viu? É isso aí galera, vai ser o programa Estrada da Vida em Patrocínio, hein? Live Solidária, dia 30. Vai ser massa demais, vamos pra lá. Bora todo mundo participar. Alô amigos, aqui é a dupla Adalto e Adriano. Tá vindo live top aí moçada. É isso aí moçada, dia 30 de junho, Live Solidária, Estrada da Vida. É do nosso amigo Humberto Corrêa, lá da Capital FM. Só moda boa hein galera. Vai ser show de boa, não percam. Todo Brasil! Alô amigos de Patrocínio e Região, aqui é a Lorena. Alô amigos, aqui é a Rafaela. Estamos aqui pra convidar a todos vocês pra Live Solidária, Estrada da Vida com o nosso grande amigo Humberto Corrêa, através da Rádio Capital de Patrocínio. Convidar todo o pessoal de Patrocínio e Região a estar participando, todo o pessoal do Brasil inteiro, pra essa Live Solidária, pra ajudar muitas famílias através dessa emissora maravilhosa, emissora de Rádio Capital de Patrocínio. É isso aí, vai ser uma Live muito bacana, viu? Muito legal, contamos com a presença de todos vocês. Com certeza, uma Live Solidária, faça o bem e ajude. Alô Patrocínio e Região, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, cidades e municípios do Estado de Minas e demais. Eu sou o Dolival Martins, o ex-sanfoneiro da dupla Giro e Gênero. Estou aqui para lembrar da Live Solidária do nosso amigo Humberto Corrêa, cantor e locutor. Participe! Compartilhe! Vai, chega! Nesta longa estrada da vida, estou correndo e não posso parar Na esperança de ser o campeão, alcançando o primeiro lugar. Alô, meus amigos e Patrocínio, Região e todo o Brasil. Eu sou o Juliano Reis e quero convidar a todos vocês para que participem da Live Solidária do meu amigo Humberto Corrêa, pela Rádio Capital de Patrocínio. A partir das 20 horas, no dia 30 de junho, estaremos lá, hein? Assistindo, meu amigo Humberto Corrêa. Que Deus os proteja e Nossa Senhora nos ajude para que tudo volte ao normal. Tamo junto, Humberto Corrêa!